opa beleza então esse aqui é uma gôngora tinha pouquíssima semente na cápsula porque ela já tinha se rompido aí o restinho que tinha semei aqui nessa bainha do coqueiro gerivá cortei a bainha me desci semei semei aqui chovei foi no dia 7 do 3 2019 agora é aqui ó e eu posso ter paçoca que eu escolhi é o pote menor e estendo bem cara tendo bem chovei para dar um zoom aqui e elas estão desenvolvendo bem coloquei um pouco de água no fundo um fio de água né para não para não secar era sendo bem aqui só tem que borrifar essa parte do tronquinho aqui porque ela não pegou muita umidade né essa parte aqui ó ó tá com um pouco umidade mas vou passar o borrifador aqui e ver se germina mais semente né vai que germina mais e é isso cara a gôngora tendo bem cataceto dá certo também fiz experiência com catleia tô esperando para ver resultado aí mas a gôngora deu certinho esse método realmente funciona parabéns aí pelo método que você mostrou para a gente no canal lá valeu